A imagem e semelhança do Criador Seja muito bem-vindo ao nosso estudo da Escola Sabatina. Aqui estamos juntos novamente para continuarmos recapitulando aquilo que de mais precioso estamos aprendendo nesta semana sobre o plano de Deus para nos criar e para também, por que não, nos recriar no meio de um contexto de destruição que o pecado causou. Mas antes disso, quero convidar você, é claro, a colocar aí no chat novamente seu pedido e também o seu agradecimento de oração e logo já chegamos aqui em Gênesis 1, 27 e encontramos o texto base do nosso estudo de hoje que fala sobre a forma como homem e mulher foram criados, exatamente a imagem e semelhança do Criador. Quando observamos essa frase, não apenas percebemos uma intenção de Deus em criá-los em forma física parecida, como facilmente compreendemos aqui, mas também há uma preocupação divina em mostrar que nós, seres humanos, quando na criação fomos feitos, os nossos modelos, Adão e sua mulher, eles eram parecidos com Deus de forma física, mental e também espiritual. Eles eram realmente cópias de Deus no aspecto de serem parecidos com aquele que os gerou e, dessa forma, replicando também a sua vontade, replicando seus atos de bondade, replicando seu amor, tendo como referência o grande artista que pintou essa linda obra. E é muito bonito observarmos isso em Gênesis, porque vemos realmente a intenção de Deus em mostrar para o primeiro casal que eles podiam ser grandemente abençoados se assim vivessem sua vontade. Viveriam 100% de sua capacidade física, 100% de sua capacidade mental e também 100% do espiritual. Um detalhe que não podemos aqui deixar de lado no texto é Gênesis 2, quando vemos realmente a criação dos dois de forma mais detalhada. Gênesis 2 aparece para nós como um parênteses no meio de uma história que está sendo contada através de uma narrativa. Quando você abre Gênesis 2, você é convidado a dar uma pausa e observar dois detalhes importantes. O primeiro deles, o sétimo dia, e o segundo, a criação do homem e da mulher. E já nesse aspecto, vemos o homem formado do pó da terra e a mulher construída da costela do homem. Duas palavras diferentes que mostram para nós que os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus de formas diferentes que se completam. O homem numa formação mais simples na palavra propriamente dito, formar, e a mulher em uma construção mais complexa, dando a entender que a sua criação foi algo mais complexo e mais trabalhado, como observamos e admiramos. É muito lindo vermos como os dois foram criados para se completarem. Por isso que, quando eles se olharam, viram que eram idôneos, que ambos eram ajudadores um do outro. Não em aspectos superiores ou inferiores, mas que os dois tinham uma missão e essa missão se completava. O homem formado do pó da terra cuidava especialmente da terra. A mulher, construída da costela do homem, cuidava especialmente dele. E eles podiam, é claro, ter outras atividades, mas eles sabiam que Deus havia dado um dom especial para cada um deles. E aqui observamos. O próprio Deus deu ao homem uma companheira, parceira, idônea, proveu uma auxiliadora a alguém que o ajudasse e lhe correspondesse. E dessa forma, ele também correspondia a ela. Eva, a mulher, foi criada de uma costela tirada do homem, significando que o não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sobre os pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado, como igual, ser amada e protegida por ele. Que grande desafio nos dias de hoje, em nossos relacionamentos, encontrar idoneidade, né? Mas é um grande desafio. E a lição de hoje quer convidar você e sua família a dobrar os joelhos e se colocar na vontade de Deus, talvez no seu casamento, no seu namoro, ou se você está planejando conhecer alguém, pedir para que a vontade de Deus esteja acima da sua, para que essa pessoa seja com você uma auxiliadora ou também um auxiliador. Que Deus te ilumine e que Ele te abençoe, porque certamente Ele vai cuidar de nós assim como Ele cuidou do primeiro casal. Eu quero orar por você neste momento. Obrigado, Pai, porque encontramos na Tua Palavra motivos para enxergar como somos abençoados por Ti e como a referência do primeiro casal mostra que o Senhor faz tudo na hora certa e faz tudo de bom e de melhor para nós. Abençoe a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos e cuide da nossa família. Em nome de Jesus. Amém.